É isso aí galera, o cantor Denilson dos Santos, ao vivo, diretamente, do Estúdio 3, pra todo o Brasil, Sigor, venha assim! A Denilson dos Santos é sucesso pro Garotinho da Bahia! Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana, exerce o pesadelo. Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana, exerce o pesadelo. Com certeza esse homem, não merece o seu carinho, o homem que te faz sofrer, tem mais é que ficar sozinho. Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo, seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem morar comigo. Seja forte, não se cala, deixa esse mal e vem morar comigo. Puxa! Música Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo. Manda esse homem embora, com certeza esse homem, não merece o seu carinho, o homem que te faz sofrer, tem mais é que ficar sozinho. Manda esse homem embora, com certeza esse homem, não merece o seu carinho, o homem que te faz sofrer, tem mais é que ficar sozinho. Seja forte, não se cala, deixa esse mal e vem morar comigo. Seja forte, não se cala, deixa esse homem embora, com certeza este homem. Seja forte, não se cala, deixa esse homem, não merece o seu carinho, o homem que te faz sozinho. Aquele abraço, meu garoto, do Adenilson dos Santos, é, Danilo Santos, o meu maestro. Seja forte, não se cala. Seja forte, não se cala, não se cala.